Vambora Pinhang é censurado Outlander? Já sei que eu vou deixar o nome dele, pera aí E 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 aí Alerta esse jogo tem muita coisa feliz Tomem cuidado para não ficar muito feliz Um Tomem 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 E aí Aqui é Hangar né Vai me prender Abanxi Play intro? Yes. Você foi... Você nasceu com a alma dos condenados. Dos atormentados. Dos fudidos. Você não nasceu legal. Você tá destinado a... Passar mal. A se fuder em cada passo que você dá na sua vida. Ultimamente. Isso faz você ficar mais forte fisicamente. E o seu temperamento de aço. Vai variadizar com... Eu vou precisar de ajuda. E os deuses de Itaem vão querer te derrubar. Eu vou precisar de uma... Infância balanceada. Na cidade de Odegaard. E os seus pais sempre estivem presentes. Seu pai... Te ensinou a arte da guerra. Primeiro passo é escolher entre suas armas. E aí? Vocês querem jogar de arco e flecha? Ou de machado e escudo? Um voto pra machado e escudo. Cara, só porque mais de vocês são grandes. Se você não pode me ameaçar qualquer um mesmo. Igualmente. Ah, que eu só precisar de flechas. Você tem um machado e um Undem Butler. Os invernos estão mais frios e os verões mais curtos. Eu não li o resto porque eu sem querer esbarrei no oeste. Você cresceu com muita testosterona na veia. E dentro do navinho. O mar... Não tem esfim. E a embarcação estava passando mal. O pessoal se fudeu muito. O cara mora na alçaí. Eu não consegui ter as vezes que eu estou sem inglês direito. Mano. Assim que a fraqueza chegou ao seu destino. O resto do pessoal... O maior pecado do resto do pessoal foi... Não desistir. O canibalismo. Devore. Eu aprendi a devore. 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 Ah, eu aprendi a devorar? Ah, eu posso canibalizar as pessoas agora. Eu posso comer, gente. Caralho. Como se a viagem não fosse tão escuro. Quando você finalmente encontrou terra, foi algo que ninguém... Não, 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 não. O continente nunca foi tocado por um homem civilizado antes disso. A terra está pintada... Os pintos... E deuses. Deuses que eu nunca ouvi falar antes. Eu não tenho inimigo. As coisas que eu presenciei... Deixam uma marca em mim e nunca vão ser deixadas pra trás. Alguns dos meus companheiros perderam a mente e outros tentaram fazer qualquer merda. Ah, e outros tentaram roubar qualquer coisa antes de sair desse lugar. Lugar. Maldita. Eu quero pegar souvenir, tipo... Presentinhos de Vinland. Eu não quero tocar em nada. Roubar você leva a maldição. Então eu não quero... Roubar nada. Um artefato ancião... Foi... Trago do continente negro. Você sabe que isso foi um erro. Mas a... Mas a escolha não estava em suas mãos. Você sabe que algo ruim vai acontecer cedo ou tarde. E que bad omens... Significa? Cara, vai se fuder. Esses caras aí. Os meus pretagens fazem... Falam que merda vai acontecer. E quando eu volto pra minha vila, muita merda tá acontecendo. Uma... Um exército de mercenários invadiu a vila. Eu vi a minha vila queimar, minha família ser morta e o artefato ser roubado. Aqueles que sobreviveram à invasão descreveram o exército e o capitão. Ele era o famoso capitão do exército do mercenário, dos soldados do... Sol da meia-noite. Eu imediatamente peguei minhas coisas e fui atrás dele. Oi, Lucas. Oi, Aymer. Mano, tô na internet. Eu ia aprender a ler antes. Cara, o inglês é diferente. Eu tô tendo que ler, entender e traduzir, seus bostas. Tá, o mercenário que matou todo mundo é o mercenário que eu poderia jogar? Tá, eu quero equipamento, comida, item de cura ou rush? Rush? O título do primeiro vídeo de FearHunger vai ser o cérebro monotarefa tentando jogar essa porra. E aí, ruxar? Chate? Rush, você aprende a correr. Você aprendeu dash. O cara foi levado ao reino de Rondon, Rondônia. Tá, ele tá em Rondônia agora. Ele tá nas dungeons de medo e fome. Cara rapaz, dá diga-se. O que é que é isso? Salva? Tá, vamos jogar. Deodato, zoofobia. Caralho, eu tenho medo de animal. Vou dar no X for... Optimize, cria. Ah, ok. Eu pensei que eu tinha jogado tudo fora. Zoofobia, mano. Skillz, run, devor. Darius, não enchei me running away from the battle. Eita, eu não posso conversar comigo mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, parece o cachorro do Brasil, velho. Lucas, já ouviu falar de Dogpill? Sabe o Lucas já dividido. Receba, agora meio penta aqui. Brilho o best, que era o mouse. Opa, que era o rabo. Au, 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 au. É o seguinte. Tá, ó, esse cavalo aí tá morto faz uma semana já. Oh, caralho. Que anda que pariu? Ah, ah, ah. Vamos ver lá, cara. Ah, o que leva? Ah. Tá. O cachorro... Os cachorro meteram... Tá, achei cenoura. Cenoura e ovo. Onde que é o meu inventário? Aqui? Ah, tem o tocha, cenoura, ovo e madeira da sócia. Não tem armadura, não tem litro, não tem porra, não. Tá bom. Será que a porta aqui, lá, não são cães? Vamos trancar a porta? Onde que é o cachorro veio, mano? Onde que é o cachorro veio, mano? Tomate? Tomate? Turnip. A gente tá no porão agora. A gente tá no porão agora. Tem cheiro de sangue no ar. Aí tem um ritual satânico acontecendo. Posso me jogar? Peguei cogumelo, delícia, muito bom. Ô, caralho. Eu tenho que acender a tocha aqui? Cara, eu tô com oito de fome. Eu tenho que comer? Tem um copo. Vai se foder, porra. Seu bosta. Achei carne crua. Carne crua, tá? A gente precisa assar essa carne de algum jeito. O que eu achei? Pau. E pedaço de pano. Oxi. Caralho. Tá, vou matar cá onde tá a arma, né? Ah, ela usa magia. Meu Deus. Na porra. Pau, meu, eu vou matar, mano. Ô, errei. Que isso? Ó, caralho. Ó, caralho. É o prego, mano. Tô sangrando, brother. Ô, caralho, hein, velho. Ah, eu achei o que? O que é Tinderbox, mano? Não, não, não. Não, não. Não. Ah? Ah, não. Tá, sobre o que a gente discutiu antes... Como assim? Alguém me ajuda até a dizer sua porra? Alguém já fazia com os caras, não é minha preocupação. Fala com que caras. Se você vai continuar com esses seus planos perversos, por favor. Ahn, não deixe ninguém continuar conversando sobre os estudos que você tá fazendo. Pode deixar que eu te explique. Tá. Tá, tem alguém ferindo os direitos humanos demais e o cara tá falando pra eu deixar isso baixo, é isso? Não considera isso como um insulto. Tá. E aí, mulher? Certeza que ela é capeta. Pra que que serve o Tinderbox? Eu ainda tô sangrando, né, mano? Porra, como é que eu vou curar esse sangramento, olha? Tá, vamos voltar aqui pra danjo. Vamos comer... Um tomate. Tá. O que que é esse bicho aqui? Ui! Você conseguiu matar esse bicho? Vem pro fight, seu bosta. Você der boxe a caixa de fósseis? Devorado. Tá, pelo menos eu sei que eu posso tirar um verso Ah, pera aí, eu tenho um... Eu posso pegar... Cadê o vinho? Tá, agora eu tenho um vinho Posso tomar? Ah... Ok Beleza Mano, eu preciso de me curar, velho Qual que eu vou me curar? Com a erba azul? Erba, erba Ah, eu preciso achar coisa pra me curar, mano, tô sangrando aqui E aí, seu bosta, vem pro versus Caralho Puta que pariu Ixi Tá Tá, eu posso usar daqui pra tentar parar... não, pra tentar parar a minha... Consegui parar o meu sangramento Consegui parar o meu sangramento Tô falando com fome, mano Tô falando com fome, mano Tô falando com fome, mano Certo Tô falando com fome, mano Certo 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 O que é isso? Tá? Tá bom Cara, eu tô quase morrendo, velho Watfonia? O que você quer dizer? O que você quer dizer, mano? Watfobia? Ah, zoofobia. É o meu primeiro runo nesse jogo, eu não sei nada Há um ogre aqui? É o meu primeiro runo Ouro tá vindo atrás de mim? Como eu me heal? Por que eu me curo, mano? Tá Tá Vamos sair daqui porque eu tô vendo o bichão vendo Ah Eu morri de ficção, cara Tá, a gente já sabe mais ou menos o que fazer Ajuda aqui, eu detento a cogaiana Já sei Comprar um pouco de arroz Então eu posso comprar um vinho Era pra ter uma piroca aqui? Espera Tá, tá? Fica 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 Ah Ah E aí Caracol 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 Hats or tails Shift heads Ok Ah 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 Oh My God someone like it Boat shift Why Here is Yurro of the North Ok Yurro das Florestas do Norte se fodeu aqui E aí sim Eu tenho um pá E desse pá eu podia sair daí Não mano A Sanya morreu aqui E aí Tá aqui a linha Boa Mano porque que a fome vem Tão forte cara Não tem gente coisa pra colar Tá 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 observando a nós Tudo padrão por enquanto Save and rest Tá Vamos salvar aqui Eu não vi Eu pensei que eu ia ser Tá ligado Pensei que alguém ia comer meu rabo Tem um cara grande ali Tem um cara grande ali Peguei um Wooden Bucket Testa Gostar Testa Eu pego que é? Eu não vou pincá-la Testa Eu não vou pincá-la Eu não vou pincá-la O que é isso? Deve eu ir para cima? Deve eu ir para cima? É, 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 é. Apenas o alface Apenas o alface Deventa Para experimentar o chat ou não Olha o anjo Amigo vamos ver Talismã de purificação... Tá, ok. O cara esqueceu de uma existência... A gente tá cheio da fama, né velho. Corre. Calma, calma, calma. Olha a piroca. A piroca dele aqui, mano. Eu posso atacar a piroca dele? Eu acho que eu poderia na versão. Eu poderia atacar a piroca dele? Se não fosse na versão censurada? Não. A boca dele... Mano, eu não consigo mirar na... Ahn... Mano, ele ainda tá se mexendo. Mano. 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 Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, velho. Eu quero matar aquele ogro. Vem. Vem. Onde tem um braço, mano? Oh, nice, nice, nice. Ok, 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 ok. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, então, seu viado. Eu não consigo lutar contra o seu bicho, não? Poxa, apareceu outro. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá, o cara tá falando que... Ele é de verdade. Vou perguntar quem é ele. Ele é Cersei, amor. Ele é um cavaleiro de Rondônia. Alguém me fala a hora desse jogo? Ah, você não tava na live, não, porra. Ele... Ele é patriota. V-17. Tá machucado? O que você tá fazendo aqui? Ele veio aqui pra baixo com os amigos dele. Ele teve uma menção pra cumprir. O destino fez todos eles ficarem perdidos. Ele teme pela pior. Agora ele quer se juntar novamente com o príncipe da coroa. Que é o príncipe Ludwig Buckman. E com os amigos dele também, se possível. Eu entrei pra matar... É, eu entrei pra matar o rei do... O capitão dos... Dos mercenários. Porque os mercenários invadiram a minha vida e mataram todo mundo. O que acontece aqui embaixo? É um mistério. Eu não tenho ideia. Você sabe esse lugar? O lugar era a prisão do reino de Rondônia. Todo mundo conhece a dungeon por essas partes. Alguma dica pra sobreviver? Tá, ele falou basicamente pra eu usar mais a defesa. Tá, eu tenho que atacar mais a perna dos bichos. Deixa eu defender isso, caralho. E aí, cara ou coroa, gente? Cara ou coroa? Vamos lá, cara ou coroa? Hattertales. Cara ou coroa? Rabo. Vamos de rabo, hein? Tá, achei um... O que é melhor? Um... 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 Cara, coroa? Cara, coroa? Cara, coroa? Há dois, tênis. Chat? Cadê o chat? Tá, cara. Oxe, o mesmo? Tem dois GigawCastShoot. Tem dois GigawCastShoot. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?